Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, um cão covarde. Estrelando o Coragem, um cão covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. OVNI avistado Boca, Boca, Boca! Boca! Ah! Boca-boca-booca! Discos voadores 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 Discos voadores